Um relacionamento antigo, que nasceu quando Israel ainda não havia sido criada. Em 1947, o então chanceler brasileiro Oswaldo Aranha presidiu a Assembleia Geral das Nações Unidas, uma sessão que tomou uma decisão histórica, a partilha da Palestina, o que levou à criação do Estado de Israel. O Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer essa condição de Estado independente em 1949. De lá para cá, essa relação se estreitou. Brasil e Israel compartilham uma longa história de intercâmbio nas áreas técnica, científica e tecnológica, com acordos nos campos da educação, saúde, agricultura e pesquisa científica. Os dois países se auxiliam e levam um pouquinho do estilo e da cultura um para o outro. O tropicalismo, a bossa nova, o samba e até o forró influenciaram a música israelense. Muitas canções brasileiras, que marcaram época, foram traduzidas para o hebraico. Essa proximidade histórica tem se mostrado ainda mais fortalecida. Bolsonaro ainda não havia tomado posse quando recebeu a visita do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no Rio de Janeiro. Um encontro que fortaleceu as relações bilaterais. Mais do que parcerias, sejamos irmãos no futuro, na economia, em tecnologia, em tudo aquilo que possa trazer benefício para os dois países. O premier permaneceu no país e esteve na posse. Benjamin Netanyahu foi saudado nas ruas. Quando o Brasil assistiu assustado à tragédia de Brumadinho, que resultou na morte de mais de 200 pessoas, Israel ofereceu ajuda. 132 militares do país foram a Minas Gerais auxiliar na busca por pessoas soterradas. Médicos, engenheiros e especialistas em salvamento israelenses se juntaram aos brasileiros na procura por vítimas. Na mala, radares que ajudavam na localização de celulares a 4 metros abaixo da terra. Os israelenses estiveram no resgate de 35 corpos e receberam homenagens antes de ir embora. Quando esteve no Brasil, o primeiro ministro israelense, Benjamin Netanyahu, convidou o presidente Jair Bolsonaro para que retribuísse a visita e viesse a Israel. O presidente aceitou o convite. Aqui, o presidente brasileiro deve assinar vários acordos de cooperação em diversas áreas. Uma troca de experiências e ajuda mútua. I think there is huge potential on the business side. If you look at the countries on their characteristics, we are complementary countries. So, Israel is very good with creating innovation with startups. Brazil is excellent with scaling up companies, managing large scale, penetrating large markets. Brazil is very open to innovation. So, on any aspect that you look at, you will see that collaborating makes a lot of sense. Pouco a pouco, as duas nações constroem relações ainda mais próximas. E a fé é um ponto em comum. Todos os anos, cerca de 50 mil brasileiros visitam a Terra Santa. A grande maioria busca orar no país que reúne cenários que marcaram a história e as religiões. Do alto do Monte das Oliveiras, eles vêm à antiga cidade, com suas mesquitas, templos e sinagogas. Eles conhecem a igreja de todas as nações, no Gethsename, local que para os cristãos, Jesus orou antes de ser preso. No Muro das Lamentações, oram no local onde os judeus acreditam ser o último vestígio do Templo de Salomão.